Mais Saúde, oferecimento Santa Casa Olhos of Thalmo Laser, ver a vida mais feliz. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui na Rede Mais Record TV. Esse é o Mais Saúde. E eu já começo mandando um abraço para você que está aqui no norte de Minas, no sul de Minas e zona da Mata Mineira. A partir de agora vamos trazer entrevistas com assuntos relevantes focando na sua qualidade de vida. Olha, a pandemia do novo coronavírus fez com que muita gente parasse de praticar esporte. Com o passar do tempo, as pessoas perceberam que era hora de voltar às atividades físicas. O problema é que muita gente perdeu a forma, ficou enferrujado, digamos assim. Aí o risco de lesão é grande. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Eu recebo aqui o doutor Romero Iago Freitas Mendes, que é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E atua, dentre outras funções, como chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário Clemente de Faria. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos em casa. Bom, eu já começo perguntando. A pandemia afastou muita gente das atividades físicas. E aí as pessoas resolveram voltar a praticar o esporte. Mas, depois de um tempo parado, isso é um risco. Diversas lesões, essa volta sem um condicionamento. Sem dúvida, Rafael. A pandemia é, sem dúvida, o maior desafio de saúde pública que a nossa geração passa. E com o início da pandemia, o que ocorreu foi que as pessoas se reclusiram em casa, ficaram reclusas. E com isso, acabaram abandonando a atividade física. Com o avançar dos estudos e das pesquisas relativas ao Covid-19, a gente veio percebendo que a atividade física e a prática esportiva, na verdade, era um fator protetor para proteger as pessoas de não ter desfechos graves quando contraía o Covid-19. Agora, doutor, quais são essas lesões mais frequentes aí, mais comuns, dessas pessoas que estão voltando para as atividades físicas? Geralmente, o abandono da prática esportiva, geralmente é aquela pessoa que acaba ganhando alguns quilinhos, perde o condicionamento muscular, e com isso eles acabam perdendo realmente o condicionamento físico para a prática do esporte. Então, esse retorno, ele precisa ser com orientação de um profissional capacitado, para que você adquira novamente o condicionamento físico e seu organismo aceite a atividade e realize a atividade esportiva, prevenindo sem causar lesões. E essas lesões, o que os hospitais costumam atender mais? Na pandemia, o que a gente percebeu, Rafael, é que com o fechamento dos clubes, o fechamento dos esportes coletivos, as pessoas procuraram atividades físicas de cunho individual. bicicleta, o jogo de dupla, como o jogo de tênis, que usa apenas duas pessoas, corrida. Então, as lesões durante a pandemia são, geralmente, lesões de esporte individual, em detrimento e recrudescimento das lesões de esporte coletivo, até pela situação realmente da pandemia, de estar restrito à realização desse tipo de atividade. Lesões mais nos pés, membros superiores? Principalmente fraturas de extremidades, fraturas de membros inferiores, fratura de tornozelo de pé, fratura de antebraço, ombro é muito comum na bicicleta, fratura de clavícula. São atividades, realmente, de traumas que, durante o exercício do esporte, se a pessoa não tiver o cuidado, não tiver o uso de equipamentos individuais de proteção, pode acabar promovendo as lesões. Agora, doutor, qual é o momento para que a pessoa possa buscar um especialista, um momento ideal? A gente sempre fala que, no início da prática esportiva, é importante que você prepare seu organismo para que ela aconteça de forma correta. A prática esportiva, de forma inadequada, sem você usar a técnica correta, vestimenta correta, calçado correto, com certeza ela vai te levar a lesões. Então, o recado é a prevenção. A gente procurar um especialista, procurar um profissional capacitado para avaliar seu biotipo, preparar o seu condicionamento físico para que você realize sua prática esportiva, do esporte que você escolheu, com segurança e minimizando as lesões no esporte. Então, olha, fica essa dica aí para todo mundo, hein? Vai voltar aí a fazer atividade física, não fica querendo correr contra o tempo, não, porque senão vai ter uma lesão grave, isso aí vai ser pior ainda, não é, doutor? Exatamente. As lesões, elas geralmente acontecem quando você faz uma prática esportiva sem tomar os cuidados necessários, os cuidados adequados para que você se proteja e não aconteça essas lesões. A prevenção é o mais importante. Ok. Doutor, o senhor atua como chefe do serviço de ortopedia e traumatologia do HU. Como é que tem sido o trabalho na instituição neste período? Durante a pandemia, eu acho que o hospital, ele passou por uma aprovação muito grande, não só o hospital universitário, mas todos os hospitais do Brasil. E, assim, primeiramente, a gente lamenta todas as perdas, só quem perdeu um ente querido na pandemia, como eu perdi, sabe a dor que é, e isso vai ficar para os livros de história no futuro, para nossos filhos e nossos netos lerem. Mas o Brasil, ele, com todas as dificuldades que a gente tem de ter um sistema de saúde do tamanho do SUS, ele vem superando cada dia e dando conta do recado. Foi importante a expansão que o SUS teve no Brasil todo. Aqui na nossa região não foi diferente. Então, essa expansão ajudou demais com que a gente conseguisse atender as pessoas e dar o tratamento adequado para as pessoas e vencer até que consigamos vacinar grande parte da população e com a imunidade, que a gente chama de imunidade de rebanho, a gente consiga virar essa página e seguir nossa história e nossa vida adiante. Bom, nós vamos falar sobre muitos outros assuntos importantes em relação à área da ortopedia, mas nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com a entrevista com o doutor Romero Iago, aqui no nosso programa Mais Saúde. Não saia daí! Estamos de volta e hoje estamos batendo um papo aqui no Mais Saúde com o ortopedista Romero Iago Freitas Mendes. Bom, agora vou perguntar para o doutor deixar de fazer atividades físicas, o sedentarismo, isso também pode provocar lesões, não é? O sedentarismo, a gente trata ele hoje como um grande mal. A gente já está provado cientificamente por várias especialidades que a prática de esporte e a vida com a qualidade de saúde boa, ela é um fator protetor para várias doenças que a gente citaria aqui, hipertensão arterial, osteoporose, várias doenças que assolam a nossa população. Então, deixar de ser sedentário é extremamente importante em qualquer idade. Eu falo sempre com os pacientes que não existe idade certa ou errada para começar o esporte. Qualquer idade que você resolva fazer a prática esportiva, você tem ainda assim uma chance de mudar realmente a qualidade de vida e criar, traçar uma nova história para a sua vida aqui na Terra. Olha, em caso de sobrepeso, caso esteja provocando alguma lesão ortopédica, como que é a atuação do profissional? Exatamente, Rafael. Nos pacientes que têm sobrepeso, eles não devem começar determinados esportes de forma abrupta. Com certeza vai sobrecarregar as articulações, sobrecarregar o sistema músico-esquelético e vai provocar lesões. Então, é importante a gente preparar esse organismo para receber essa atividade física. E envolve, com certeza, esse preparo dessa redução da massa de gordura, que a gente fala do percentual de gordura, o aumento da massa magra, a melhora do condicionamento muscular, para que esse paciente realize, e essa pessoa realize sua atividade esportiva de forma segura, sem promover a sobrecarga das articulações e da musculatura, não provocando, assim, as lesões tão indesejadas. No caso dessas orientações aí para o paciente, pode ser feito um trabalho multidisciplinar com um nutricionista? Exatamente. Hoje, na medicina do esporte, a gente trabalha com vários profissionais e esses profissionais vão fazer todas as aferições e as medições para fazer com que seu organismo se prepare para progressivamente ganhar condicionamento, com segurança, sem provocar lesões, para que você chegue no objetivo que você traçou para melhorar a sua qualidade de vida. Doutor, e a alimentação, ela pode ser uma aliada para os ossos? Sim, a gente sempre brinca que a gente é muito do que a gente come. E a alimentação de forma saudável, ela reflete no seu condicionamento, no seu sono, na sua disposição no dia a dia para realizar a prática esportiva. Então, comer no horário correto, as coisas corretas é extremamente importante, sim. Doutor, a gente pode, assim, colocar aí alimentos, listar alimentos que podem favorecer na saúde dos ossos? Em relação à saúde óssea, uma coisa interessante é que o osso é um dos poucos tecidos no organismo que cicatriza nele mesmo. Se eu parar para pensar, a maioria dos outros tecidos cicatriza em fibrose. O osso, quando ele tem uma lesão, uma fratura, ele cicatriza em osso. Então, é um tecido extremamente inteligente. E é um tecido em constante remodelação. É importante a gente dar para ele combustível para que ele se reforce e se remodele a cada dia. Qual combustível é esse? Principalmente cálcio e vitamina D. E aí envolve a alimentação balanceada, com hortaliças, com derivados do leite, com ovo. E a vitamina D, a principal fonte de vitamina D do nosso é o sol. Se você tomar uma meia hora, 20 a 30 minutos de sol por dia de manhã, seu organismo vai, com certeza, melhorar o metabolismo. E com isso, durante uma caminhada, por exemplo, você vai estar promovendo saúde e melhorando a qualidade de vida sua. Muito interessante isso, né? Para que a população possa estar atenta a essa questão dos alimentos. Agora, existe algum vilão aí para os ossos? O sedentarismo, principalmente. Não praticar esportes é importante. Alimentação inadequada. E o que seria essa alimentação? Principalmente alimentos que não são alimentos balanceados, gordura exagerada, alimentos ricos em fosfato exagerado, que o fosfato e ele, refrigerante, por exemplo, ele vai acabar reduzindo o cálcio do seu organismo. E, principalmente, essa alimentação balanceada. Procurar um profissional que te oriente, comer de forma adequada, comer de forma correta, no horário correto, para que você esteja alimentando coisas que vão fazer o bem, vão promover saúde e não o contrário. Não vão te destruir a longo prazo, não vão causar doenças no seu organismo a longo prazo. Doutor, o senhor trabalha no Hospital Universitário, aqui em Montes Claros, que atende diversas situações de acidentes, traumas. Como é que é o atendimento lá no hospital? Tem muitos casos. Como é que funciona? Hoje, no Hospital Universitário, a gente está na porta com o pronto-socorro de trauma, a gente faz parte da rede, e, logicamente, com o aumento da circulação de pessoas, é inevitável que o trauma aumente. As pessoas começam a circular mais, fazem praticar esportes, as lesões e os traumas, elas aumentam. O hospital vive dentro das suas possibilidades, a gente, graças a Deus, consegue dar uma vazão muito grande nos casos de ortopedia e traumatologia. Só para a população não ter ideia, a gente faz hoje uma média de 1.200 procedimentos por mês, entre consultas de pronto-socorro, consultas ambulatoriais, cirurgias ortopédicas de trauma, imobilizações, N procedimentos. E a demanda é muito grande. A gente tem uma demanda muito grande. O hospital vive uns momentos de superlotação, de grande dificuldade. Mas a gente sempre conta com os órgãos todos, com a população, para que entendam e se protejam também, para ajudar a gente. A gente fala que se a gente tiver prudência no trânsito, se a gente tiver prudência na prática de esporte, a gente se protege, e protege também o sistema de saúde, que a gente não vai precisar usar ele lá na frente para ficar internado, ser submetido a uma cirurgia, que muitas vezes causa sequelas para a gente mesmo. Doutor, para finalizar, dicas rápidas, para que as pessoas possam ficar atentas com a saúde do corpo. Principalmente dormir bem. Sono é extremamente importante. Você ter uma noite de sono boa e acordar disposto. Fazer uma atividade física diária, que seja 20 a 30 minutos por dia. E alimentação. Alimentação saudável é o mais importante, que você vai se preservar e fazer com que a sua vida seja longeva e fique aí curtindo por muitos e muitos anos. Doutor Romero, muito obrigado pela sua participação. Já fica o convite para a próxima, vindo aqui no Mais Saúde. Eu que agradeço. Abraço e boa tarde a todos. Bom, o nosso programa Mais Saúde fica por aqui. A gente se encontra amanhã aqui na tela da Rede Mais Record TV. Obrigado pela sua audiência. Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Of Thalmo Laser. Ver a vida mais feliz.